Gente, vamos falando agora sobre uma ação. O Ministério Público Estadual aqui de Três Lagoas moveu uma ação contra o município, solicitando que o município instale mais leitos aqui na cidade e também está questionando o governo do estado sobre as obras de construção do hospital regional. Vamos acompanhar na reportagem do Israel Espíndola. O Ministério Público cobrou do município de Três Lagoas e do estado mais leito Covid para o Sistema Único de Saúde. A ação foi movida no início do mês de abril, depois de faltar leitos em Três Lagoas, reflexo do mês de março, quando foi o ápice na lotação dos leitos. Na época, também foram registrados mais de mil casos de Covid-19 na cidade. É uma situação muito grave, nós temos uma ação judicial que cobre do município e do estado o aumento de leitos, nós fizemos uma audiência de conciliação, a juíza marcou na quinta passada, onde a gente chegou ao consenso de a UPA local ficar 100% Covid-19 e dos atuais 40 leitos mais 20, mas é um suporte intermediário, até porque não tem UTIs naturalmente, mas é para a população poder ser atendida. E no hospital, que depende de uma infraestrutura maior, em torno de 30 dias para o estado e o município negociarem para o hospital, também a abertura de mais 20, e aí vamos ver quando ser um UTIs e quando ser um leito clínico. Mas a maioria é leito clínico porque realmente a população está precisando ser atendida, o surto está muito alto, e é importante também a população entender que não adianta só abrir leitos, tem que mudar a atitude para que diminui a contaminação. Nós tivemos em março, nós levamos de março do ano passado até fevereiro para ter 6 mil casos, mais de 6 mil casos, e tivemos em março sozinho 3 mil casos. Tivemos 50% dos casos que levamos 11 meses e fizemos em um mês, além do número de mortes. Então é muito grave, não adianta só crescer leito, a gente tem que mudar a atitude e diminuir a contaminação porque não há serviço de saúde que vai suportar uma demanda tão alta em tão pouco tempo. Sem contar ainda com a falta de pessoal, de personal de saúde, medicação também que é gravíssima em todo o Brasil. O pior momento da pandemia do novo coronavírus foi realmente em março. Além da superlotação nos hospitais, o mês de março registrou um triste recorde, o número de óbitos. E na tentativa de desafogar o hospital auxiliadora, a UPA acabou se tornando um hospital de campanha para os pacientes Covid-19. Não, pelo contrário, porque a clínica da criança passou a ser atendimento mais geral, então não Covid, e os atendimentos das crianças ficaram descentralizados em outros locais. Então as crianças vão ser atendidas em outros locais, foi botado em outros locais, e a clínica da criança vai atender os atendimentos não Covid, portanto a UPA vai ficar o atendimento 100% Covid, também facilita para evitar que no mesmo local vá dois tipos de contaminados, dois tipos de pacientes, Covid e sem Covid. Então também melhora o fluxo de trabalho. E naturalmente o sistema está sobrecarregado, uma situação emergencial, que isso não aconteceu só aqui em Traslagos, como Campo Grande, Curitiba, os grandes centros urbanos também, viraram as UPAs locais de internação, porque nenhuma cidade do Brasil está preparada para um tanto de contaminados ao mesmo tempo. Na audiência que foi presidida pela juíza Aline Beatriz de Oliveira, ficou acordado entre o Ministério Público e o Estado de Mato Grosso do Sul, que nesta semana o Estado deverá apresentar informações da continuidade das obras do Hospital Regional, aqui em Três Lagoas. No auge da proliferação, várias pessoas participaram de uma manifestação em Três Lagoas, onde cobravam a inauguração do Hospital Regional do município. Mas vale ressaltar, mesmo que o hospital estivesse inaugurado, não iria resolver o problema, já que o sistema de saúde é integrado, como explica o promotor de justiça, Moisés Casarotto. Já o Hospital Regional, que o Ministério Público também cobre do poder público, que na verdade é um investimento estadual, com verba também federal, a gente solicitou em 15 dias que eles esclareçam o andamento das obras, porque é uma obra que ia ter terminado há muito tempo atrás, e aí naturalmente agora está realmente fazendo falta. Então a gente cobrou do Estado, e não só o Ministério Público, também os organismos locais, políticos e também da sociedade civil organizada, e o Estado tem pelo menos respondido na imprensa que estaria agilizando. Oficialmente no processo ainda não foi juntado nos autos, assim que juntar a gente vai tomar previdência também, porque realmente seria importante para ter. Só eu faço uma ressalva em relação a isso, porque muitas pessoas podiam imaginar, ah, se tivesse o Hospital Regional, teria resolvido a situação. Não está resolvida a situação, porque o sistema de saúde é integrado. Então é o Hospital Regional que atende não só a região aqui de Três Lagos, todos os municípios, mas se faltar em Dourados, Campo Grande, iam mandar para cá. Assim como nós aqui, quando faltar, mandamos para lá. Hoje está lotado. Mas já teve paciente, por exemplo, nosso aqui, que foi para a Paz do Itabuado, que já foi para Dourados, então o sistema é integrado. Não adianta Três Lagos, não vai ser uma ilha. Tem que o Estado do Mato Grosso do Sul inteiro estar em uma situação consideravelmente boa para que esteja a saúde bem. Então não podemos nos iludir de que o Hospital Regional por si só vai resolver os problemas. Até porque aquela estrutura física, para botar em funcionamento, nós vamos ter um grande problema pessoal. Não vamos ter uma segunda etapa, que é médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, terapeutas, que são profissões que estão hoje em falta, não só em Três Lagos, no Estado e no Brasil, porque é altíssima demanda. Então o Hospital AQC, o Hospital Ocelador, tem dificuldade de contratar esse público de profissionais de saúde. Imagina, então o Hospital Maior. Então os problemas são grandes, os desafios são muito grandes. Por isso nós precisamos que a população, enquanto não vê uma vacinação em massa, continue os cuidados muito firmes. Máscara, o cojeiro é só sair de casa realmente para trabalhar, para ganhar seu dinheiro, para sobreviver. Mas não é para ficar fazendo aglomeração e outras atividades que possam fazer. Usar máscara corretamente, porque sem isso a gente não vai ter hospital que chegue para atender a população, infelizmente. Música 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 Obrigado.